Que rolou pouco. Chegou o Luan, bola pra ele, levou pra dentro, dá pra meter o pé esquerdo na bola. Luan, bateu pro gol! O Gagner se mexeu, recebeu, fica com o marcador às suas costas, conseguiu o cruzamento do Bocelli! Gol! Proximidade pela cabeçada firme. Pouco pra lá na marca do pênalti. Bola batida pro gol! Gol! Gol!